Formiga Ant Formiga Ant Urso Bear Urso Bear Gato Cat Gato Cat Cão Dog Cão Dog Vaca Cow Vaca Cow Reposa Box Reposa Box Rã Frog Rã Frog Cavalo Horse Cavalo Horse Leão Lion Leão Lion Rato Mouse Rato Mouse Formiga Formiga Ant Urso 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 Bear Gato 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 Cat Cão 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 Dog Vaca Vaca Cão Cão Reposa 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 Box Rã 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 Frog Cavalo 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 Cão Oars Peão 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 Lion Rato 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 Mouse Formiga Ant Formiga Ant Ant Urso 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 Bear Gato Cat Gato Cat Cat Cão Cão Dog Cão Cão Dog Vaca Cow Cow Vaca Cow Cão 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 Oars Leão Lion Leão Lion Rato Mouse Rato Mouse Porco Pig Porco Pig Cachorro Puppy Cachorro Puppy Coelho Rabbit Coelho Rabbit Tigre Tiger 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 Jardim zoológico Zoo Jardim zoológico Zoo Sala de aula Classroom Sala de aula Classroom Livro Book Livro Book Relógio Clock Relógio Clock Mesa Desk Mesa Desk Porta Door Porta Door Nem Porco 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 Vim thousands deux Pog bir at Cachorro ver de 做 Cachorro Poepty Cachorro 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 White partly RAMSAY Mesa Rabbit ۔ Tigre T industrial Tined ideas Cachorro Tiger, jardim zoológico, jardim zoológico, zoo, sala de aula, sala de aula. Classroom, livro, 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 book. Relógio, relógio, clock, mesa, mesa, desk, porta, porta, door, porco, pig, Porco, pig, cachorro, puppy, cachorro, puppy, coelho, rabbit, Coelho, rabbit, tigre, tiger, tigre, tiger, jardim zoológico, zoo, jardim zoológico, zoo, Sala de aula, classroom, sala de aula, classroom. Livro, book, livro, book. Relógio, clock, relógio, clock, mesa, desk, mesa, desk, porta, door, porta, door, Chão, floor, chão, floor, flor, flower, flower, amiga, friend, amiga, friend, lição, Lesson, 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 lição, lesson, giz, choc, 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 aluna, student, aluna, student, Cadeira Chair Corpo Body Mão Hand Dedo Finger Dedo Finger Chão Chão Floor Flour Flower Amiga Amiga Friend Lição 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 Lesson Gis Gis Talk Aluna Aluna Student Cadeira Cadeira Chair Corpo 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 Body Mão Mão And Dedo 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 Chão Floor Chão Floor 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 Amiga 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 aluna, student, aluna, student cadeira, chair, cadeira, chair corpo, body, corpo, body mão, and, mão, and dedo, finger, dedo finger, braço, arm braço, arm perna, leg pé, foot olho, eye nariz nose nose oralha ear oralha ear boca mouth mouth pescoço neck pescoço neck comida food carne beef 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 braço 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 arm perna 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 leg pé pé foot olho 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 eye nariz nariz nose 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 ear ear mouth 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 pescoço neck food Comida Food Carne Carne Beef Braço Arm Braço Arm Perna Leg Perna Leg Peh Foot Peh Foot Olho Eye Olho Eye Nariz Nose 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 Oralha Ear Oralha Ear Boca Mouth Boca Mouth Pesco Pescoço Neck Pescoço Neck Comida Food 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 Carne Beef Carne Beef Beef Pão Bread Pão Bread Doces Candy Doces Doces Candy Frango Chicken Frango Chicken Ovo Egg Ovo Egg Pes 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 Fish Geleia Jam Geleia Jam Batata Potato Batata Potato Arroz Rice Arroz Rice Açúcar Sugar Açúcar Sugar Agua Water Agua Water Pão Pão Bread Doces 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 Candy Frango 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 Chicken Ovo 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 Egg Pes 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 Ovo Pes Ovo 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 Whicy Tal Ovo Ovo Rice Açúcar Sugar Água Água Water Pão Bread Pão Bread Doces Candy Doces Candy Frango Chicken Frango Chicken Ovo Egg Ovo Egg Peixe Fish Pais Fish Jelaya Jam Jelaya Jam Batata Potato 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 Arroz Rice Arroz Rice Ice Açúcar Açúcar Sugar Açúcar Água Water Água Water Leite Milk Milk Leite Milk Abrir Open Abrir Open Perto Close 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 Venha Come Venha Come Vai Go Vai Go Veja Look Veja Look Vejo See Vejo See Ver Watch Ver Watch Osso Listen 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 Dizer Say Dizer Say Leite Leite Milk Abrir Abrir Open Perto 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 Close Venha 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 Come Vai 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 Go Veja 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 Vejo 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 Dizir. Say. Leite. Milk. Leite. Milk. Abrir. Open. Abrir. Open. Perdo. Close. Perdo. Close. Venha. Come. Venha. Come. Vai. Go. Vai. Go. Veja. Look. Veja. Look. Vejo. See. Vejo. See. Ver. Watch. Ver. Watch. Usso. Listen. Usso. Listen. Dizir. Say. Dizir. Say. Contar. Tell. Contar. Tell. Sentar. Sentar. Sit. Sentar. Sit. Ficar de pé. Stand. Ficar de pé. Stand. Inicio. Begin. Inicio. Begin. Começar. Start. Começar. Start. Ligar. Call. Ligar. Call. Faz. Do. Faz. Do. Socorro. Help. Socorro. Help. Conhecer. Know. Conhecer. Know. Faço. Make. Faço. Make. Contar. Contar. Tell. Sentar. 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 Sit. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Inicio. Inicio. Begin. Começar. Começar. Start. Start. Ligar. 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 Call. Faz. Faz. Do. Socorro. Socorro. Help. Conhecer. Conhecer. Know. Faço. Faço. Make. Contar. Tell. Contar. Tell. Sentar. Sit. Sentar. Sit. Ficar de pé. Stand. Ficar de pé. Stand. Inicio. Begin. Inicio. Begin. Começar. Start. Começar. Start. Lugar. Call. Lugar. Call. Faz. Do. Faz. Do. Socorro. Help. Socorro. Help. Conhecer. Conhecer. Know. Conhecer. Know. Faço. Make. Faço. Make. Vades. Dice. 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 Ferver. Boil. Ferver. Boil. Assar. Bake. Assar. Bake. Fritar. Fritar. Fry. Fritar. Fry. Quer. Want. Quer. Want. Ter. Have. Ter. Have. Have. Comprar. Buy. Buy. Comprar. Buy. Caminhar. Wake. Caminhar. Wake. Corre. Run. Corre. Run. Saltar. Jump. Saltar. Jump. Vades. Vades. Dice. Ferver. Ferver. Boil. Assar. Assar. Bake. Fritar. 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 Fry. Quer. 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 Want. Ter. 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 Have. Comprar. 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 Buy. Caminhar. Caminhar. Wake. Corre. 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 Run. Saltar. Saltar. Jump. Dice. Ferver. Assar. Bake. Fritar. Fritar. Quer. Want. Tir. Have. Ter. Have. Comprar. Buy. Comprar. Buy. Caminhar. Wake. Caminhar. Wake. Corre. Run. Corre. Run. Saltar. Jump. Saltar. Jump. Dança. Dance. Dance. Toque. Play. Toque. Play. Pogar. Catch. Pogar. Catch. Cantares. Sing. Cantares. Sing. Nadar. Swim. Nadar. Swim. Cut. 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 Desenhar. Draw. Desenhar. Draw. Tocar. Touch. Touch. Choro. Cry. Choro. Cry. Gostar. Like. Gostar. Like. Dança. Dança. Dance. Toque. 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 Play. Pogar. 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 Cantares. Cantares. Sing. Nadar. Nadar. Swim. Cortar. 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 Desenhar. 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 Draw. Tocar. 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 Touch. Choro. Choro. Cry. Gostar. 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 Like. Dança. Dance. Dança. Dance. Toque. Play. Toque. Play. Pogar. 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 Catch. Cantares. 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 Sing. Nadar. Swim. Nadar. Swim. Cut. 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 Desenhar. Draw. Desenhar. Draw. Tocar. Touch. 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 Outro. Choro. Fry. Choro. Fry. Gostar. Like. Gostar. Like. Obrigado. Bank. Obrigado. Bank. Conhecer. Meet Conhecer Meet Lavar Wash Lavar Wash Vestem Wear Vestem Wear Mosca Fly Mosca Fly Esperar Wait Esperar Wait Pares Stop Pares Stop Morrer Die Morrer Die Gravata Tie Gravata Tie Viver Live Viver Live Obrigado Obrigado Bank Conhecer 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 Meet Lavar Lavar Wash Vestem 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 Mosca 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 Fly Esperar Esperar Paz 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 Morrer 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 Lave Obrigado 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 bank conhecer meet lavar wash vestem wear Vestem Mosca Fly Esperar Esperar Stop Pares Stop Morrer Die Die Gravata Tie Viver Live Viver Live Depois de After Depois de After Novamente Again Novamente Again Por By Por By Baixa Down Baixa Down Cedo Early Cedo Early Agora Now Agora Now Fora Out Out Fora Out Muito Very Muito Very When 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 Onze Where Onze Where Depois de Depois de After Novamente 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 Again Por By Baixa Baixa Down Cedo Early Early Agora Agora Now Fora Fora Out Muito Muito Very Quando Quando When Onze Onze Where Depois de After Depois de After After Novemente Again Novemente Again Por By By Baixa Down Down Baixa Down Cedo Early Cedo Early Now 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 Fora Out Fora Out Out Muito Muito Very 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 Muito Very at, em, in, em, in, feliz, happy, feliz, happy, legal, nice, legal, nice, frio, cold, cold, quente, hot, quente, hot, caloroso, warm, caloroso, warm, doce, sweet, doce, sweet, grande, big, grande, big, pequeno, small, pequeno, small, a, a, at, em, em, in, feliz, feliz, happy, legal, legal, nice, frio, frio, cold, quente, quente, hot, caloroso, caloroso, warm, doce, doce, sweet, grand, grand, big, pequeno, pequeno, small, a, at, a, at, em, in, em, in, em, in, feliz, happy, feliz, happy, legal, nice, legal, nice, frio, cold, frio, cold, quente, hot, quente, hot, caloroso, warm, caloroso, warm, warm, dos, sweet, dos, sweet, dos, sweet, dos, sweet, grand, big, big, grand, big, 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 pequeno, small, pequeno, small, small, sujo, dirty, sujo, dirty, sujo, dirty, seco, dry, seco, dry, molhado, wet, molhado, wet, velozes, fast, velozes, fast, velozes, fast, lento, slow, lento, slow, lento, slow, boa, good, boa, good, mau, bad, mau, bad, mau, bad, difícil, hard, difícil, hard, difícil, hard, fácil, easy, fácil, easy, easy, alto, alto, high, alto, alto, high, sujo, 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 dirty, seco, 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 dry, molhado, 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 wet, velozes, 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 fast, lento, lento, slow, boa, 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 good, mau, 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 bad, difícil, 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 hard, fácil, 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 easy, out, out, high, high, sujo, dirty, sujo, dirty, seco, dry, seco, dry, seco, dry, molhado, wet, molhado, wet, velozes, fast, velozes, fast, velozes, fast, lento, slow, lento, slow, lento, slow, boa, good, boa, good, mau, bad, mau, bad, mau, bad, mau, bad, bad, difícil, hard, difícil, hard, difícil, hard, difícil, hard, fácil, easy, fácil, easy, 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 alto, high, baixo, low, longo, long, long, velho, old, velho, old, jovem, young, young, popped, poor, popped, poor, rico, rich, rico, rich, cor, color, cor, color, verde, green, verde, green, vermelho, red, vermelho, red, amarelo, yellow, amarelo, yellow, baixo, 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 low, longo, longo, long, velho, 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 old, jovem, jovem, young, popped, popped, poor, rico, rico, rich, cor, 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 color, verde, 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 green, vermelho, vermelho, red, amarelo, 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 yellow, baixo, baixo, low, baixo, low, long, 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 velho, old, velho, jo, old, jovem, young, jo, young, jo, velho, young, 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 pobbt, poor, pobbt, pobbt, poor, pobbt, poor, rico, rich, rico, rich, rich, Cor Color Cor Color Verde Green Verde Green Vermelho Red Vermelho Red Amarelo Yellow Amarelo Yellow Preto Black Preto Black Azul Blue Azul Blue Corfinho Dolphin Corfinho Dolphin Elefante 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 Bode Goat Bode Goat Pato Duck Pato Duck Serpente Snake Snake Serpente Snake Peito Chest Peito Chest Ombro Shoulder Ombro Shoulder Pul Pulgar Thumb Pulgar Thumb Pulgar Preto 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 Black Azul 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 Blue Olten Cof Goat Pato Bode Goat Auto Pato Duck Serpente Serpente Snake Peito Peito Chest Ombro 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 Shoulder Pulgar Pulgar Thumb Preto Black Preto Black Azul Blue Azul Blue Colfinho Dolphin 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 Elephant 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 Bode Goat Bode Goat Pato Duck Pato Duck Serpente Snake Serpente Snake Peito Chest Peito Chest Ombro Shoulder Ombro Shoulder Pulgar Thumb Thumb Vido do pé Toe Vido do pé Toe Dente Tooth 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 Estômago Stomach Estômago Stomach Joelho Kneel 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 De volta Back De volta Back Cotevelo Elbow Cotevelo Elbow Trabalho Trabalho Job Trabalho Trabalho Job Job Médico Médico Doctor Médico Médico Doctor Enfermeira Enfermeira Nurse Enfermeira Nurse Dentista 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 Dentist Vido do pé Vido do pé Vido do pé Tooth 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 Estômago Estômago Joelho 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 Kneel Kneel De volta De volta De volta Back Cotevelo 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 Elbow Trabalho 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 Taylor Job Médico 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 Don't finally Ltd. Infermeira Ephemera Ped드�group ClБ Lóg Don't watery Mystery Dentista составляisha Dentista Etoni Cool Dentist Vido do pé Toe Vido do pé Toe Dente Tooth Dente Tooth Estômago Stomach 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 Joelho Kneel Joelho Kneel De volta Back De volta Back Cotovelo Elbow Cotovelo Elbow Trabalho Job Trebalho Job Médico Doctor Médico Doctor Enfermeira Enfermeira Nurse Enfermeira Nurse Dentista 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 Professor 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 Teacher Policial Police Officer Policial Police Officer Bombeiro Firefighter Bombeiro Firefighter Família Family 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 Pai Father Pai Father Mãe Mother Mãe Mother País Parents País Parents Avô Grandfather Avô Grandfather Avô Grandmother Avô Grandmother Filha Daughter Filha Daughter Professor 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 Teacher Policial Policial Police Officer Bombeiro 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 Firefighter Família 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 Family Pai 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 Father Mãe Mãe Guilher Fém Pai Fém Fém Pai 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 Mãe Pai 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 Grandmother Filha Daughter Professor Teacher Professor Teacher Policial Police Officer Policial Police Officer Bombeiro Firefighter Bombeiro Firefighter Família Family Família Family Pai Father Pai Father Mãe Mother Mãe Mother Pais Parents Pais Pais Parents Avô Grandfather Avô Grandfather Avô Grandmother Avô Grandmother Filha Filha Daughter Filha Daughter Filho Son Filho Son Tia Aunt Tia Aunt Tio Uncle Tio Uncle Sobrinho Nephew Sobrinho Nephew Sobrinha Knees Sobrinha Knees Bolsa Bag Bolsa Bag Lápis Pencil Lápis Pencil Régua Ruler Régua Ruler Apagador Eraser Apagador Eraser Caderno Notebook Caderno Notebook Filho Filho Son Tia Tia Tira Tio 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 U Daf oversees Sobrinho Nephew Sobrinha Sobrinha Knees Bolsa Bolsa Bag Lápis Lápis Pencil Arregua Arregua Ruler Apagador Eraser Caderno Caderno Notebook Filho Son Filho Son Tia Aunt Tia Aunt Tio Uncle Tio Uncle Sobrinho Nephew Sobrinho Nephew Sobrinha Knees Sobrinha Knees Bolsa Bag Bolsa Bag Lápis Pencil 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 Arregua Ruler Arregua Ruler Apagador Eraser Apagador Eraser Caderno Notebook Caderno Notebook Tesouras Scissors Tesouras Scissors Cola Glue Cola Glue Café da manhã Breakfast Café da manhã Breakfast Almoço Lunch Almoço Lunch Chantar Dinner Chantar Dinner Cozinha Kitchen Cozinha Kitchen Carne de porco Pork Carne de porco Pork Pimenta Pepper Pimenta Pepper Vegetal Vegetable 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 Sandwich 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 Tesouras 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 Scissors Cola 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 Glue Café da manhã Café da manhã Café da manhã Almoço Almoço Lunch Chantar 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 Dinner Cozinha 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 Kitchen Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Pork Pork Pimenta 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 Pepper Vegetal Vegetal Vegetable Sandwich 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 Tesouras Scissors Scissors Tesouras. Scissors. Cola. Glue. Cola. Glue. Café da manhã. Breakfast. Café da manhã. Breakfast. Almoço. Lunch. Almoço. Lunch. Chantar. Dinner. Chantar. Dinner. Cozinha. Kitchen. Cozinha. Kitchen. Carne de porco. Pork. Carne de porco. Pork. Pimenta. Pepper. Pimenta. Pepper. Vegetal. Vegetable. Vegetal. Vegetable. Sandwich. 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 Garfo. Orc. Garfo. Orc. Faca. Knife. Faca. Knife. Placa. Plate. Placa. Plate. Rompas. Rompas. Clothes. Rompas. Clothes. Boané. Cab. Boané. Cab. Chapéu. At. Chapéu. At. Chuteiras. Chuteiras. Boots. Chuteiras. Boots. Joquita. Jacket. Joquita. Jacket. Calça. Pants. Calça. Pants. Saia. Skirt. Saia. Skirt. Darf. Darf. Orc. Faca. Faca. Knife. Placa. Placa. Plate. Rompas. Rompas. Clothes. Clothes. Boné. Boné. Cab. Chapeu. Chapeu. At. Chuteiras. Chuteiras. Boots. Boots. Jukita. Jukita. Jacket. Calça. Calça. Pants Saia Saia Skirt Garf Ork Garf Ork Faka Knife Faka Knife Plaka Plate Plaka Plate Gompers Clothes Gompers Clothes Wanne Cab Wanne Cab Chapeu At Chapeu At Chuteiras Boots Chuteiras Boots Jacket 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 Pants 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 Sia Skirt Saia Skirt Camisa Shirt Camisa Shirt Bicicleta Bicycle 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 Cinas Bicycle Bicycle Boots Bicycle Bicycle To go to the Tênis, estude, 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 chegar, arrive, chegar, arrive, terminar, finish, terminar, finish, ponto. Point, ponto, point, camisa, camisa, shirt, bicicleta, bicicleta, bicycle, futebol, futebol. Soccer, baseball, 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 volleyball, 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 tennis, tennis, Tênis, estude, 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 study, chegar, 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 arrive, terminar, 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 Finish, ponto, 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 point, camisa, shirt, camisa, shirt, bicicleta, Bicycle, bicicleta, bicycle, futebol, soccer, futebol, soccer, baseball, 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 volleibol, volleyball, 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 tennis, Tênis. 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 Estude. Study. Estude. Study. Chegar. Arrive. Chegar. Arrive. Terminar. Finish. Terminar. Finish. Ponto. Point. Ponto. Point. Ensinar. Teach. Ensinar. Teach. Aprender. Learn. Aprender. Learn. Pergunte. Ask. Pergunte. Ask. Responda. Answer. Responda. Answer. Ler. Read. Ler. Read. Falar. Speak. Falar. Speak. Falar. Conversa. Talk. Conversa. Talk. Escrever. Write. Escrever. Write. Pensar. Pensar. Think. Compreendo. Understand. Compreendo. Understand. Ensinar. Ensinar. Teach. Aprender. 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 Learn. Pergunte. 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 Ask. Responda. 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 Answer. Ler. 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 Read. Falar. Falar. Speak. Conversa. Conversa. Talk. Escrever. Escrever. Write. Pensar. 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 Think Compreendo Compreendo Understand Ensinar Teach Ensinar Teach Aprender Learn Aprender Learn Pergunte Ask Pergunte Ask Responda Answer Responda Answer Ler Read 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 Falar Speak 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 Conversa Talk Conversa Talk Escrever 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 Write Pensar Think Pensar Think Compreendo Understand Understand Compreendo Understand Elogio Praise Elogio Praise Descansar Rest Descansar Rest Experimentar Try Try Experimentar Try Usar Use Usar Use Anel Ring Anel Ring Cozinhar Cook Cozinhar Cook Costeleta Chop Costeleta Chop Preencher Fill Preencher Fill Bebida Drink Bebida Drink Comer Eat Comer Eat Elogio 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 Praise Descansar Descansar Rest Experimentar Experimentar Try Usar 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 Anel 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 Ring Cozinhar 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 Cook Costel Costeleti Costeleto 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 Short Chau Costal Preenches Sentir Pl��igo Exams Do significantly Comer. Elogio. Descansar. Descansar. Rescansar. Experimentar. Try. Experimentar. Try. Usar. Use. Anel. Ring. Anel. Cozinhar. Cook. Cozinhar. Cook. Costeleta. Chop. Costeleta. Chop. Preenchir. Fill. Preencher. Fill. Bebida. Drink. Bebida. Drink. Comer. Comer. Eat. Comer. Eat. Precisar. Need. Precisar. Need. Count. 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 Pagar. Pay. Pay. Mudança. Change. Mudança. Change. Mudança. Give. Dar. Give. Pegue. Get. Pegue. Get. Pedir emprestado. Borrow. Pedir emprestado. Borrow. Vender. Sell. Vender. Sell. Apreciar. Enjoy. Apreciar. Enjoy. Pintura. Paint. 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 Precisar. 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 Need. Contagem. Contagem. Count. Comp merge. Pagar. Pay. Peer. Mudança. Change. Dar. Dar. Give Pega Get Pedir emprestado Pega Borrow Vender Vender Sell Apreciar Apreciar Enjoy Pintura Paint Precisar Need Precisar Need Contagem Count Count Pega Pay Pega Pega Mudança Change Mudança Change Change Dar Give Dar Give Pega Get Pega Get Pedir emprestado Borrow Borrow Pedir emprestado Borrow Vender Sell Vender Sell Apreciar Enjoy Enjoy Apreciar Enjoy Enjoy Pintura Paint Paint Pintura Paint Convite Invite Convite Invite Encontrar Bind Encontrar Bind Puxar Puxar Pull Pull Empurrar Push Empurrar Push Leva Take Leva Take Pausa Break Pausa Break Interruptor Switch Interruptor Switch Virar Turn Virar Turn Segue Follow Segue Follow Gritar 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 Shout Convite Convite Invite Encontrar Encontrar Find Puxar Puxar Pull Empurrar 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 Push Leva Leva Take Pausa Pausa Break Break Interruptor 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 Switch Virar 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 Turn Segue 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 Follow Gritar 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 Shout Convite Convite Invite Convite Convite Invite Encontrar 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 Find Pull 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 leva take leva take pausa break pausa break interruptor switch interruptor switch virar turn virar turn segue follow segue follow gritar shout gritar shout sentir feel sentir feel com licença excuse com licença excuse esperança hope esperança hope preocupação worry worry amor love amor love ódio ate ódio ate sorriso smile sorriso smile rir laugh rir laugh dormir sleep dormir sleep sonho dream sonho dream dream sentir dream sentir 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 com licença com licença com licença com licença esperança 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 com licença com licença com licença a ver um 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 Sleep. Sonho. Sonho. Dream. Sentir. Feel. Sentir. Feel. Com licença. Excuse. Com licença. Excuse. Esperança. Ope. Esperança. Ope. Preocupação. Worry. Preocupação. Worry. Amor. Love. Amor. Love. Odio. Ate. Odio. Ate. Sorriso. Smile. Sorriso. Smile. Rir. Laugh. Rir. Laugh. Dormir. Sleep. Dormir. Sleep. Sonho. Dream. Sonho. Dream. Verifica. Check. Verifica. Check. Escova. Brush. Escova. Brush. Dirigir. Drive. Dirigir. Drive. Visita. Visit. Visita. Visita. Trabalhos. Work. Trabalhos. Work. Mate. Kill. Mate. Kill. Manter. Keep. Manter. Keep. Senhorita. Miss. Senhorita. Miss. Escolher. Pick. Escolher. Pick. Colocar. Put. Colocar. Put. Verifica. 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 Check. Escova. 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 Brush. Dirigir. 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 Drive. Visita. 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 Trabalhos. Trabalhos. Work. Mate. 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 Kill. Manter. 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 Keep. Senhorita. Senhorita. Miss. Miss. Escolher. 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 Pick. Colocar. 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 Put. Verifica. Check. Verifica. Check. Verifica. Check. Escova. Brush. Escova. Brush. Escova. Brush. Dirigir. Drive. Drive. Dirigir. Drive. Visita. Visit. 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 Trabalhos, work, mate, kill, mate, kill, manter, keep, manter, keep. Senhorita, miss, escolher, pick, colocar, put, passar, pass, passar, pass, exposição, show, exposição, show, conjunto, set, set, transportar, carry, transportar, carry, enviar, mail, enviar, mail, mandar, send, mandar, send, mover, move, mover, move, fique, stay, fique, stay, aguarde, hold, aguarde, hold, outono, fall, outono, fall, passar, passar, pass, exposição, exposição, show, conjunto, conjunto, set, transportar, 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 carry, enviar, 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 mail, mandar, mandar, send, mover, 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 move, fique, 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 stay, aguarde, 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 old, outono, 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 fall, passar, pass, 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 exposição, show, exposição, show, show, conjunto, set, 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 transportar, carry, transportar, carry, transportar, carry, enviar, enviar, mail, enviar, mail, enviar, mail, enviar, mail, mandar, mandar, send, mandar, send, mandar, send, mover, move, mover, move, mover, move, move, Fique, stay, 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 aguarde, hold, aguarde, hold, outono, fall, outono, fall, golpe, low, golpe, low, cresceres, grow, cresceres, grow, castanho, brown, castanho, brown, cinzento, gray, cinzento, gray, rocha, purple, rocha, purple, sentindo-me, feeling, sentindo-me, feeling, bravo, angry, bravo, angry, triste, sad, triste, sad, desculpa, sorry, desculpa, sorry, clima, weather, clima, weather, golpe, golpe, low, cresceres, cresceres, grow, castanho, castanho, brown, cinzento, 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 gray, rocha, 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 purple, sentindo-me, 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 feeling, bravo, 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 angry, triste, 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 sad, desculpa, 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 sorry, clima, 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 weather, golpe, low, Rotools,iyo, rock, superior, castanho, brown, apple, thick, CK, crescemos, throw, castanho, brown, Cinzento, gray, cinzento, gray, rocha, purple, rocha, purple, sentindo-me, feeling, sentindo-me, feeling, bravo. Angry, bravo, angry, triste, sad, triste, sad, desculpa, sorry, desculpa, sorry, clima. Weather, clima, weather, ventoso, windy, ventoso, windy, nublado, cloudy, nublado, cloudy, azidar, sour, azidar, sour. Salgado, salty, salgado, salty, amargo, bitter, amargo, bitter, sozinho, alone, sozinho, alone, lindo, Beautiful, lindo, lindo, beautiful, bonita, pretty, bonita, pretty, feio, ugly, feio, ugly, con fome, hungry, con fome, hungry, Ventoso, 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 windy, nublado, 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 cloudy, azidar, 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 sour, Salgado, 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 salty, amargo, salty, amargo, 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 bitter, sozinho, 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 alone, lindo, 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 Beautiful, beautiful, bonita, 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 pretty, feio, 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 ugly, con fome, con fome, con fome, hungry, Aisle, magro, agro, 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 ag Salgado. Salty. Salgado. Salty. Amarbo. Bitter. Amarbo. Bitter. Sozinho. Alone. Sozinho. Alone. Lindo. Beautiful. Lindo. Beautiful. Bonita. Pretty. Bonita. Pretty. Feio. Ugly. Feio. Ugly. Con fome. Hungry. Con fome. Hungry. Cheio. Full. Cheio. Full. Caro. Expensive. Caro. Expensive. Verato. Cheap. Verato. Cheap. Ausente. Absent. Ausente. Absent. Presente. Present. Present. Ótimo. Great. Ótimo. Great. Rapido. Quick. Rapido. Quick. Certo. Right. Certo. Right. Volta. Round. Volta. Round. Eu vou. Ill. Eu vou. Ill. Cheio. Cheio. Pou. Caro. 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 Expensive. Verato. Verato. Cheap. Ausente. Ausente. Absent. Presente. 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 Ótimo. Ótimo. Great. Rapido. Rapido. Quick. Certo. 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 Right. Volta. Volta. Round. Eu vou. Eu vou. Ill. Ill. Cheio. Full. Cheio. Full. Caro. Expensive. Caro. Expensive. Verato. Cheap. Verato. Cheap. Ausente. Absent. 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 Presente. Present. 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 Ótimo. Great. Ótimo. Great. Rápido. Quick. Rápido. Quick. Certo. Right. Certo. Right. Volta. Round. Volta. Round. Eu vou. Ill. Eu vou. Ill. Doente. Sick. Doente. Sick. Somente. Just. Somente. Just. Seguro. Safe. Seguro. Safe. Conced. Thirsty. Conced. Thirsty. Grosso. Thick. Grosso. Thick. Finum. Thin. 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 Fraco. Weak. Fraco. Weak. Fort. Strong. Fort. Strong. Ambos. Ambos. Both. Através. Across. Através. Across. Doente. 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 Sick. Somente. Somente. Just. Seguro. Seguro. Safe. Conced. Conced. Thirsty. Grosso. Grosso. Thick. Finum. Finum. Thin. Fraco. Fraco. Weak. Fort. Fort. Strong. Ambos. 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 Both. Através. Através. Across. Doente. Sick. Doente. Sick. Somente. Just. Somente. Just. Seguro. Safe. Seguro. Safe. Conced. Thirsty. Conceive. Thirsty. Grosso. Thick. Grosso. Thick. Fino. Thin. Fino. Thin. Fraco. Weak. Fraco. Weak. Fort. Strong. Fort. Strong. Ambos. Both. Ambos. Both. Both. Através. Across. Across. Através. Across. Por aí. Around. Por aí. Around. Para trás. Backward. Para trás. Backward. Atrás. Atrás. Behind. Atrás. Behind. Talvez. Maybe. Talvez. Maybe. Nunca. Never. Nunca. Never. Bastante. Quite. Bastante. Quite. Juntos. Together. Juntos. Together. Antes. Before. Antes. Before. Sempre. Always. Sempre. Always. Always. Entre. Between. Entre. Between. Por aí. Por aí. Around. Para trás. Para trás. Backward. Atrás. 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 Behind. Behind. Talvez. 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 Nunca. 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 Never. Bastante. Bastante. White. Juntos. 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 Antes. Antes. Before. Sempre. Sempre. Always Entre Entre Between Por aí Around Por aí Around Para trás Backward Para trás Backward Atrás Behind Atrás Behind Talvez Maybe Talvez Maybe Nunca Never Nunca Never Bestands Quite Bestands Quite Juntos Together Together Antes 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 Before Sempre Always Sempre Always Entre 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 Between Entre Between Between O que é isso?